Olá amigos do YouTube, tudo bem? Estou aqui no meu processo de criação de tilápia em caixa d'água. Estou mostrando para vocês aqui um pouco da nossa criação e hoje estou mostrando para vocês o seguinte, essa noite choveu bastante em minha região e já fiz outros vídeos a esse respeito e quero dizer para você o seguinte, se você quiser deixar a sua caixa d'água limpa como essa minha que se encontra agora sem gastar nenhum tostão, é muito simples, é só você fazer uma conexão usando a água da chuva. Eu tenho aqui então na minha casa o seguinte, lá embaixo, estou vendo esse encanamento branco, lá em cima, essa parte de cima aqui, desce, ela corre por toda a parede, como você está vendo aqui, passa por baixo, vem aqui, sobe ali no cano a água, vem, passa pela minha hidroponia e vem então cair nesse cano aqui. Tá? Está pingando ainda que acabou de chover e aí ela cai dentro do filtro, né? Por dentro do filtro ela vem, passa aqui, cai no fio do nosso cano e entra para dentro da caixa d'água. Aí o que acontece? E dentro da caixa d'água nós temos aqui então, ela passa aqui pelo suspiro, do suspiro ela vem e aqui nesse caso meu, o processo é de bomba submersa, é um outro processo. Aqui eu tenho esse registro fechado, então a água passa por lá, ela sobe por aqui, por esse cano, vem aqui e cai então no filtro, né? Esse filtro aqui é com bomba submersa. Aí ela passa por baixo e ela vai sair então naquele cano ali embaixo, tá bom? Então eu vou abrir aqui agora, para vocês terem uma ideia, vou abrir meu registro para sair um pouco da água da caixa. Ó, está saindo a água da caixa aqui pelo cano, tá? E aí ela já começa a cair ali fora, tá vendo? Já começa a cair a água ali de novo. Vou fechar aqui de novo o filtro. Então a água vem, tudo que é de excesso começa a cair ali, tá? No caso, o que está me faltando aqui é o cano. Falta o cano aqui, aqui vai um cano que vai lá para frente. No caso, não estou tendo ele no momento, então ele está caindo aqui nessa vala, tá? Então aí, ó, se você quiser ter o privilégio de ter na sua casa uma caixa d'água como essa aqui, que você consegue manter ela limpa, né? Com os seus peixes, então, crescendo dessa maneira, tá? Eu vou dar um cross aqui geral aqui em tudo, para que você tenha uma noção, tá? Esse aqui, então, é o filtro com a caixa d'água. Tem duas mangueiras, tá? Com duas bombas. Uma vai para a hidroponia, onde eu tenho uma criação de, uma plantação de cebola. Aqui, quase não tenho colhido. A cebola está aqui já vencendo o tempo. E a outra, então, passa pelo filtro V e cai na outra caixa, tá certo? Esse filtro V, como eu comprei há muito tempo, eu acabei utilizando ele. Mas, veja você aqui, veja você aqui como realmente fica bonito a sua caixa, tá? E você pode também fazer o seguinte na sua caixa. Você pode pôr hidroponia. Eu, no caso aqui, eu não fiz ainda a minha hidroponia, né? Mas eu tenho aqui, por exemplo, uma cebolinha, né? Aqui você pode pôr em toda a sua caixa, fazer hidroponia, deixar a caixa bonita. Você pode ter muita criatividade. Você pega várias ideias aí de colega do YouTube, tá? E dessas ideias, você monta a sua caixa, tá? E com certeza, ela vai ficar muito bonita na sua casa. Seus filhos vão gostar. Seus vizinhos vão gostar. E principalmente dos peixes. Ok? Dá um like no nosso canal. Não deixe de se inscrever. E compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.